Enfrentando problemas com o motor M9T, eu sei como é que é. Eu já enfrentei alguns problemas com esse motor, mas desenvolvi uma técnica, desenvolvi um treinamento para que você não enfrente problemas, qual eu enfrentei aqui na minha oficina. Serão dois dias de muita metrologia, muito dimensional, uma desmontagem técnica, montagem técnica. Esse treinamento será administrado dias 8 e 9 de julho, aqui mesmo em Porto Alegre, para que você possa entregar para o seu cliente um serviço de qualidade, tendo lucratividade com isso. Está esperando o quê? Se inscreve no link aqui abaixo, amigo. E vamos para cima!